Música Vem dedicar-te a mocidade Na obra santa lancemos mão Andemos ando felicidade Que só os santos alcançarão A hora é tarde A ceifa é grande Vem jovem antes E o sol se for Não te demores Vem logo a frente Amável Mestre Salvador No fim da safra Traremos molhos Serão as almas Que Deus nos deu Ao levantarmos Os nossos olhos Veremos Cristo Descer do céu A alegria Que Deus prepara Para os remédios Já começou Um movimento Que nada esperará Na nossa idade Que Deus salvou Que Deus nos deu